Carlos Nascimento, uma salva de palmas! Muito bem! Luísa voltou do Canadá e nós já fomos mais inteligentes. Ok, ô Nascimento, fala pra gente como é que foi esse drama que você viveu aí, Carlos? Nesse dia, eu sem perceber, deixei as quatro portas do carro abertas. Quando eu olho pro lado, tinha um travesti mexendo no meu som. E ele roubou o seu som, é isso, Nascimento? Não, ele achou o meu case de CDs e colocou pra tocar a música que mais gosto, que é Dancing Queen do grupo ABBA. Foi horrível. Ok, eu sei, sei. Aí ele ficou agressivo e começou a arrancar a minha calça. Você fez o que, Nascimento? Não, eu deixei ele fazer o que ele queria. A polícia orienta que o cidadão nunca pode reagir a um assalto. Ok, claro, tem razão, com certeza. Após isso, eu vi mais três travestis, um dele tinha um objeto na mão, fiquei apavorado, achei que fosse uma arma. Felizmente, era só um imenso pênis de borracha. Olha só, perigoso isso. É, foi aí que os travecos entraram na traseira. Na sua traseira, Nascimento? Não, não, do carro. Eles entraram na traseira do carro, roubaram a minha bolsa Armani e saíram. É verdade isso? É, aí eu saí atrás da minha bolsa e quando eu vi, tinha um inúmeros travestis na rua, era um tal de carna-traveco, eu acho. Fiquei com medo de voltar pra casa sozinho, me juntei ao bando, bebemos e nos amamos até o sol raiar. Eu não tive escolha. Muito bem. Carlos Nascimento, uma salva de palmas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.